Nós tivemos agora há pouco o encerramento das apresentações individuais dos candidatos e agora a banda base está realizando uma pequena apresentação enquanto os jurados e a comissão organizadora fazem a contabilização dos votos para os candidatos. Logo mais nós teremos o resultado do festival indahialense estudantil da canção e você fica com um pequeno break da música da banda base. Legenda por Sônia Ruberti 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 Foi um atraso bastante significativo, então nós da comissão organizadora pedimos desculpas a cada um de vocês por esse atraso. Tudo bem, Mary? Desculpem, é que eu esqueci de fazer a divulgação, é que no município de Timbó, em outubro, dia 10 de outubro, mais especificamente, vai acontecer o Timbó Encanto, que é o festival estudantil da canção lá de Timbó. Um ano nós temos o estudantil e no outro temos o FESCAT, então esse ano é a vez do Timbó Encanto, que vai acontecer no dia 10 de outubro. Então eu já quero convidar a todos, porque é um evento regional, não é só de Timbó. Timbó, Indaial, Rio dos Cedros, Rodeio, Doutor Pedrinho, Apiú, então estão todos convidados a mandar a sua inscrição para o festival. Muito obrigada. É a JMV TV, no festival estudantil da canção. Nós vamos a mais um breve intervalo comercial, logo em seguida estaremos já com os resultados deste festival.